Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 150, número redondo, 150 de E o Reste é História, com o histórico do Rui Ramos e João Miguel Tavares. Em primeiro lugar, gostaria, em meu nome e com certeza também do Rui, de agradecer aos inúmeros ouvintes que nos continuam a enviar questões todas as semanas. O mail é o de sempre, que já conhece, historia.observador.pt e podemos garantir que todas as perguntas são lidas com muito carinho e muita atenção. Então, infelizmente, não podemos garantir que todas serão respondidas, porque para isso e o resto da história teria de passar a ser um programa bidiário e é muito possível que o cérebro do Rui Ramos explodisse numa nuvem em forma de cogumelo. Outro vegetal qualquer. Ou outro fungo qualquer. Seria sempre de evitar a explosão desta cabeça. Agora, os nossos ouvintes estão sempre no nosso coração e no programa de hoje. Mas o brinde calhou ao Guilherme Oliveira, que nos enviou esta ótima pergunta. Acabei de ouvir o vosso episódio sobre a aquisição do Alasca e a guerra das Falkland e dei por mim a pesquisar sobre a Guiana Francesa. Bom, para quem não tem a sua geografia na ponta da língua, eu esclareço que a Guiana Francesa não é um país, mas sim um departamento ultramarino de França, situado na costa atlântica da América do Sul, sendo um dos territórios que faz fronteira com a parte norte do Brasil. Tem ainda a curiosidade adicional de ser o único território continental americano que ainda está sob a soberania de um país europeu. Portanto, voltando à pergunta do Guilherme Oliveira, ele pede o seguinte. Será possível fazerem um apanhado das razões que permitiram aos franceses manterem e as razões que os levaram a querer manter diferentes territórios ultramarinos, como a Polinésia Francesa, a Guiana, Guadalupe, Mayotte e por aí fora? Ora, de facto, Rui, nós consideramos que o tempo do colonialismo acabou, mas afinal o que é que faz certos territórios serem considerados colónias e outros não? Porque a Guiana Francesa é um território que fica a 7 mil quilómetros de Paris, com um oceano pelo meio, que é ali mais ou menos a mesma distância de Lisboa ao Rio de Janeiro. Como é que isto se explica? Bem, a questão porque é que a França tem uma Guiana e porque é que já agora o maior parque natural da União Europeia fica na América do Sul e porque é que o euro é usado na América do Sul, porque a Guiana tem como moeda o euro, essa pergunta parece-me que contém duas outras questões. A primeira, aliás, que estava implícita daquilo que tu disseste, é porquê é que isto parece estranho? Porquê é que parece estranho esta ideia de a França ter um departamento, isto é, portanto, um munício, uma região na América do Sul? E depois a outra pergunta que está implícita também é e porquê é que Portugal não tem uma Guiana, aliás, como a França e a Inglaterra têm outros territórios ainda ultramarinos. Bem, porquê é que a França tem uma Guiana? Há várias respostas para isso. A primeira resposta é porque Portugal, em 1815, lhe devolveu a Guiana. Ah, a Guiana Francesa já foi portuguesa. A Guiana Francesa foi anexada por Portugal, portanto, nesta costa norte da América do Sul, portanto, acima da bacia do Amazonas, havia cinco Guianas desde o século XVII. Há a Guiana Espanhola, que hoje é parte da Venezuela, a Guiana Britânica, a Guiana Holandesa e a Guiana Portuguesa, além da Guiana Francesa. A Guiana Portuguesa é hoje parte do Brasil, como é o Estado do Amapá no Brasil. Ora bem, a Guiana Francesa foi conquistada pelas Forças Armadas Portuguesas com o auxílio naval britânico em 1809. E a razão era, lembram-se, a França de Napoleão Bonaparte tinha invadido Portugal em 1807, a família real portuguesa e o governo tinham fugido para o Brasil e, portanto, isto foi uma espécie de retaliação de conquistar o território francês que estava ali mais perto do Brasil. E conseguimos fazê-lo. Houve a ideia... Conseguiu-se. Houve a ideia, portanto, a Guiana Francesa teve um governador português, até 1917, salvo erro. Houve a ideia de guardar a Guiana, tal como se tentou guardar, e esse aí guardou-se o Uruguai, já falámos disso, o Uruguai ao pé da Argentina, portanto, sul do Brasil, mas no Congresso de Viena, que em 1815 foi onde as potências europeias se reuniram para decidir o que é que seria a Europa depois das guerras napoleónicas, a França tinha sido derrotada, mas as outras potências acharam que era preciso respeitar a França como uma grande potência. E, então, o que fizeram foi determinar que a França iria voltar a ter as fronteiras que tinha antes da Revolução Francesa. E, portanto, a Guiana, que era um território ultramarino francês, antes da Revolução Francesa, foi, enfim, estabeleceu-se que iria ser devolvida à França, e é isso que é feito, de facto, em 1917, quando o governador português e as Forças Armadas portuguesas retiram da Guiana. Portanto, essa é a primeira resposta. Portugal devolveu a Guiana aos franceses. Não com muito boa vontade, mas, enfim, teve de devolver. A segunda resposta é mais importante. Bem, quando é que as potências europeias, e neste caso estamos a falar sobretudo da Espanha e de Portugal, estamos a falar da América do Sul, perderam os seus territórios que tinham aí. Aconteceu, depois da invasão e da ocupação francesa, tanto de Espanha como de Portugal, mais ou menos na década de 1810 e na década de 1820. Portanto, há uma série de revoltas, proclamações de independência, no caso da América Espanhola-Repúblicas, no caso da América Portuguesa, um império com um filho, aliás, do rei de Portugal, como imperador. Ora bem, estes movimentos de independência foram sobretudo protagonizados pelas elites locais, que na América Espanhola eram chamadas crioulas, e este crioulo significava descendentes de europeus nascidos na América. Portanto, quem protagoniza estes movimentos de independência no Brasil e na América Espanhola são estes descendentes de europeus nascidos nas Américas, que se reclamam de novas identidades nacionais, argentinos, brasileiros, mexicanos, peruanos, por aí fora. Certo. Ora bem... E isso não aconteceu na guerra na francesa. O que é que acontece nestas guianas? Estas guianas têm muito pouca população europeia. É minúscula a população europeia. A população europeia é de origem europeia. Elas são... As guianas são colónias relativamente pequenas em termos da América do Sul. Isto é, a guiana holandesa tem 163 mil quilómetros quadrados. Obviamente, em termos europeus, seria um país relativamente grande, mas em termos da América do Sul, são territórios relativamente pequenos. A guiana britânica 231 mil, a guiana francesa 83 mil, mais ou menos do tamanho de Portugal. São relativos... E são compostos mais ou menos duas zonas. Quer dizer, uma zona, que aliás é maior nestas guianas, que é uma zona de floresta densa no Amazonas, portanto, na região amazónica, que é habitada por uma população indígena, que está fora do controle europeu. E depois uma outra zona, essa zona de plantação de produção de açúcar. E nessa zona de plantação de produção de açúcar, a maior parte da população que aí está é a população escrava. A população africana, até ao princípio do século XIX, enquanto há escravatura, depois quando a escravatura é abolida na guiana britânica e na guiana holandesa, começam a importar trabalhadores contratados da Índia e da China. E, portanto, as guianas também têm uma grande população de origem indiana, da Índia mesmo, enfim, no Oriente, das Índias Orientais, como antigamente se dizia, e chinesa também. Importante. A população descendente de europeus é minúscula. Por exemplo, no atual Suriname, que é a guiana, a antiga guiana holandesa, que, entretanto, se tornou a república do Suriname, é cerca de 1%. Quer dizer, a população é, essa população é muito pequena. Ora bem, foi essa população que nos outros territórios da América do Sul protagonizou a independência. Aqui não havia, essa população era minúscula, era muito pequenininha. Quer dizer, aliás, a população em geral era pequena nestes territórios. E, portanto, tanto a guiana francesa como a britânica como a holandesa, mesmo os que chegaram à independência, foi só muito tarde. É isso? Foi, sim. Só para voltar a isso, por exemplo, eu disse, a população era pequena. A guiana francesa, por exemplo, tinha 14 mil habitantes em 1814. 14 mil habitantes. Certo. Enfim, de fora a população indígena que estava na, que vivia autonomamente. A guiana britânica, que era a mais povoada, em 1834, tinha 96 mil habitantes. Mas reparem nisto, destes 96 mil habitantes, 84 mil eram escravos, ou nessa altura já tinha sido abolida a escravatura, portanto, estavam num estatuto especial. só 8 mil desses descendentes de africanos é que eram livres, e europeus havia 3 mil e 500 europeus. Nesta população, 96 mil habitantes, 3 mil e 500. Eram populações muito pequenas. Portanto, as guianas não tinham o tipo de população que protagonizou a fase das independências no século XIX. E quando chegamos àquilo que é a segunda fase das independências, das posições europeias no resto do mundo, que é, sobretudo, a seguir à Segunda Guerra Mundial na África e na Ásia, que é quando essas posições europeias se tornam independentes, o que se passa é que estas guianas ou não tinham muita importância para serem objeto do interesse de potências que quisessem ali fomentar movimentos de subversão independentista, ou as próprias populações locais já não tinham interesses em separar-se, porque tinham, entretanto, adquirido interesses em manter-se. E é o caso da Guiana Francesa. O que é que acontece com a Guiana Francesa? A Guiana Francesa, na década de 50, recebe a base do programa espacial francês que tinha estado na Argélia e depois, com a independência argelina, passa para a Guiana Francesa. E esse programa, com outros investimentos grandes que a França faz naquele território, tornam-se a base da economia da Guiana Francesa. A sua relação com a França é a base da sua economia. Hoje, a Guiana Francesa tem o segundo PIB mais per capita mais alto da América do Sul, portanto, é um dos territórios mais ricos da, enfim, em termos de PIB per capita da América do Sul, depois do Uruguai, mas tem uma forte dependência dos subsídios franceses. hoje tem uma população de 250 mil habitantes que devem ter a noção de que se separassem da França iria o empobrecer dramaticamente. Isto é, se tem as vantagens, está no euro, tem os subsídios franceses, o desemprego, por exemplo, é enorme, imensa gente vive dos subsídios de desemprego que é só possível manter aquele nível europeu graças à relação com a França. e depois, claro, tem a noção do que é que acontece ao lado, por exemplo, a Guiana holandesa também só se tornou independente em 1975, portanto, as independências da Guiana acabam por ser muito tardies, a Guiana britânica só em 1966, a Guiana holandesa que depois tem o nome de Suriname só em 1975 e o que é que acontece à Guiana holandesa? Zinha, portanto, há logo um golpe militar, uma ditadura militar, bancarrotas, etc., enfim, aquilo deve ter servido também para os habitantes da Guiana francesa pensarem que duas vezes antes de recusarem o estatuto que entretanto lhes foi dado que foi o de departamento da França, portanto, é um departamento da França como outro qualquer departamento que a França tenha na Europa. Portanto, esta é uma era uma das questões. A segunda questão é porque é que isto de um país europeu ter um território na América é estranho. Bem, porquê? É estranho porque depois da Segunda Guerra Mundial a Comissão das Nações Unidas, aquela que vai ser depois conhecida como Comissão das Nações Unidas para a descolonização, basicamente, passou a tratar todos os territórios ultramarinos das potências da Europa Ocidental, que eram sobretudo a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, a Portugal e a Holanda, como territórios não autónomos, isto é, territórios que não teriam autonomia. Isto era um bocadinho, em alguns casos, bizarros, porque, em alguns casos, eles eram territórios que estavam mesmo integrados administrativamente com o Estado que os administrava a partir da Europa. Isto é, faziam parte das estruturas desse Estado, não eram, portanto, conquistas nem possessões, naquela altura tinham esse estatuto e por vezes tinham a língua e a mesma religião que os Estados Europeus que os tinham administrado, até porque os Estados Europeus tinham feito ali uma política de aculturação, em alguns casos desde havia muito tempo. Mas, de qualquer maneira, a Comissão das Nações Unidas decide indicá-los como territórios não autónomos. E porquê? Basicamente porque, nas Nações Unidas, as potências da Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial perdem muita da importância que tinham tido antes da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas, as potências que predominam nas Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial são, sobretudo, os Estados Unidos e a União Soviética. São duas potências que têm, os Estados Unidos e a União Soviética, que têm pontos de vista muito diferentes sobre o mundo, mas têm, eu diria, duas coisas em comum. A primeira é que são ambas potências antiimperialistas. Isto é, são contra o imperialismo, imperialismo e, claro, identificam o imperialismo com o imperialismo da Europa Ocidental. E a outra coisa é que, curiosamente, é que são impérios, às vezes até englobando culturas, línguas e religiões muito, populações com línguas, culturas e religiões muito diferentes, como é o caso da União Soviética, já falámos aqui das repúblicas soviéticas. Agora, mas tinham uma diferença... Também têm territórios não contigos, Também têm territórios não contigos. Tinha o Alasca, por exemplo, mas o Alasca, por acaso, estava na lista dos... Porque os Estados Unidos deixaram que os seus territórios fizessem, esses territórios que estavam... Que tinham... Os Estados Unidos, basicamente, tinham fora dos Estados Unidos, da massa continental dos Estados Unidos, tinham o Alasca, que tinham comprado à Rússia, falámos aqui, enfim, aliás, é o motivo da pergunta, e tinham territórios que tinham conquistado, anexado à Espanha na guerra de 1898. Tinham ficado com uma série de Porto Rico, Guam, também tinham tido as Filipinas, mas, entretanto, depois tinham dado a independência às Filipinas em 1946. E depois tinham também outras compras que tinham feito, porque os Estados Unidos não compraram só o Alasca. Compraram as Ilhas Virgens, dinamarquesas também as compraram em 1917. E depois tinham o caso do Havaí, um caso, enfim, não vou agora explicar, mas foi uma espécie de anexação a pedido da população ou dos príncipes do Havaí, enfim, uma coisa arranjada. Os Estados Unidos reconhecem agora que foram eles que arranjaram aqui para, em meados do século XIX, o Havaí se tornar também. Estes territórios eram, no fim da Segunda Guerra Mundial, o estatuto que tinham, eram territórios não incorporados dos Estados Unidos. Mas este estatuto significava o quê? Este estatuto significava o quê? As populações eram americanas, mas não tinham todos os direitos dos cidadãos americanos. Por exemplo, não votavam nas eleições americanas. Aliás, o Porto Rico, ainda continua a ser um território não incorporado dos Estados Unidos, tem isso, isto é, não vota nas eleições americanas. Curiosamente, os partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, organizam primárias em Porto Rico e, portanto, os porto-ricanos, podem votar, podem escolher quais são os candidatos à presidência dos Estados Unidos, mas depois não podem votar nos candidatos à presidência dos Estados Unidos porque o Porto Rico não é um Estado da União, ao contrário do Havaí e do Alasca, que se tornaram, mais tarde, Estados da União e, portanto, saíram dos territórios não incorporados, passaram a ser Estados. passaram a ser Estados. Ora bem, mas o que acontece, quer com os Estados Unidos, quer com a União Soviética, é que são estes grandes territórios, e no caso da União Soviética, tipicamente o Império, o Império dos Cezares, mas que têm uma estrutura territorial contínua e, depois, ainda isso, têm uma estrutura federal que disfarçava os desequilíbrios do poder, por causa da União Soviética, da Rússia, de facto, ser dominante. E, portanto, os Estados Unidos e a União Soviética puderam, através da ONU e através do apoio a movimentos de independência, pôr em causa, basicamente, a expansão ultramarina das potências da Europa Ocidental, que as potências da Europa Ocidental tinham feito entre o século XVI e o século XIX, sem se notar que eles próprios, Estados Unidos e a União Soviética, eram também impérios. Aliás, e depois fizeram... E sem notarem também uma outra coisa, que é que muitos Estados, dos novos Estados independentes que saíram da chamada descolonização europeia, eles próprios também eram impérios no sentido em que integravam territórios muito variados que tinham sido, digamos, organizados numa unidade territorial pura e simplesmente pelos europeus. Por exemplo, o caso das Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia, que era basicamente uma quantidade enorme de ilhas, que não tinham necessariamente a ver umas com as outras, mas que estavam organizadas ou que ficaram organizadas num território, digamos, num Estado só porque eram dominadas pela Holanda. E depois estes novos Estados revelaram imediatamente tendências imperialistas tão fortes como a dos seus antigos administradores europeus, no caso, por exemplo, da Indonésia com a conquista de Timor em 1975. Há algum preconceito da ONU contra a Europa Ocidental? E nota-se por isto. Desde 1961 integraram as Nações Unidas cerca de 111 nove Estados. Alguns já eram independentes antes de integrarem as Nações Unidas, mas desses 111, 71 faziam parte da lista dos territórios não-autónomos que tinham sido elaborados a partir de 1946. Mas 22 não faziam parte dessa lista. Eram 12 ex-repúblicas soviéticas, mais 6 ex-repúblicas goslavas, mais 2 ex-partes da Checoslováquia, mais uma parte da Etiópia, que é a Eritreia, mais uma parte do Paquistão, que era o Bangladesh. Isto é, havia uma série de territórios e de populações que chegaram à independência porque sentiam que compunham nações com direito a ter o seu próprio Estado e que não estavam na lista das Nações Unidas dos territórios não-autónomos e porque o que é que tinham isto em comum não eram dominadas por potências, não tinham sido senhoriadas por potências ocidentais. O argumento da contiguidade territorial não. E o argumento da contiguidade territorial não é bem um argumento, é a impressão da contiguidade territorial que disfarçava o caso da União Soviética e claro que era o grande, digamos, a grande fragilidade dos territórios sob controle das potências da Europa Ocidental porque eram todos basicamente territórios ultramarinos, portanto notava-se facilmente que estavam longe, estavam suficientemente longe para se poder argumentar que, enfim, não estavam bem, não eram territórios autónomos. A contiguidade territorial, por exemplo, não é o único argumento. Há também a força que alguns Estados têm, a força que a União Soviética tinha e a força, por exemplo, que a China também tem, mas o Tibete também não está na lista dos territórios não autónomos, hoje a lista tem cerca de 17 ou 16, são todos obviamente da Europa Central e um da Nova Zelândia, salvo erro, quer dizer, são os territórios não autónomos, alguns deles são ilhéus, ilhas pequeninas como as Falklands estão lá nos territórios não autónomos, embora a população das Falklands tenha votado por fazer parte do Reino, continuar a querer fazer parte do Reino Unido, bem, para as Nações Unidas, porque é uma potência ocidental, continua a ser um território não autónomo. Bem, esta era a segunda questão. A terceira questão, porquê é que Portugal não tem uma Guiana, uma espécie de Guiana? Bem, há duas razões para não termos uma Guiana. A primeira é que houve, na década de 60, uma pressão internacional especial sobre as colónias portuguesas, sobretudo sobre as colónias e, obviamente, relacionado com a importância que tinham as colónias de Angola e de Moçambique. Em 1961, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou por considerar esses territórios territórios não autónomos, apesar de eles estarem integrados no Estado português, como províncias ultramarinas, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou por achar que eles eram terríveis por dizer que eram terríveis para os considerar territórios não autónomos e, a partir daí, passou a apoiar os movimentos que existiam nesses territórios para a sua independência de Portugal. Portanto, Portugal nunca conseguiu fazer aquele truque que, vamos dizer, fizeram os Estados Unidos, fez a Holanda também com as ilhas que têm nas Caraíbas, foi declará-las território holandês, quer dizer, parte do reino da Holanda e pedir para saírem da lista dos territórios não autónomos, as Nações Unidas aceitaram, mas eram umas ilhas, eram umas ilhas, quer dizer, Portugal nunca pôde fazer isso em relação a Angola e Moçambique, isto é pedir às Nações Unidas para tirar da lista ou antes pediu, mas nunca teve hipóteses, quer dizer, não tinha nem força, nem aqueles territórios eram suficientemente pouco importantes para as Nações Unidas deixarem passar. E depois, a outra razão, portanto, houve sempre uma pressão grande para a descolonização nos territórios portugueses, uma pressão grande internacional para haver descolonização. Claro, depois o facto de Portugal também ser uma ditadura também não o tornava especialmente simpático, junto a outras potências ocidentais, para, enfim, acharem que as populações desses territórios estavam livremente no território português, uma vez que não havia, como apesar de tudo, houve noutros territórios europeus, referendos credíveis para atestar a vontade das populações. Em Portugal isso não tinha acontecido e, portanto, era apenas o governo português a dizer que aquelas populações queriam ser portuguesas, mas votos não havia. Segundo, a segunda razão para não termos a Guiana é que em 1974, 75, depois da Revolução do 25 de Abril de 1974, a opção é de retirada total de todos os territórios do chamado Ultramar, na altura se voltou a chamar outra vez Império Colonial, portanto, tal como antes, é uma espécie de atitude inversa a que existia anteriormente, mas tão, eu diria, tão radical, que é, antes tinha-se defendido tudo, tudo era território português, nada podia ser deixado de fora, e depois é tudo para sair, menos as ilhas adjacentes dos Açores e da Madeira, o resto é tudo para ser entregue, portanto, sai tudo, quer dizer, abandona-se tudo. Isto quer, mais uma vez, obviamente, a situação de Angola e a situação de Moçambique, pela importância que tinham, a importância territorial e económica, contaminavam absolutamente tudo. Isto é muito provável que Portugal, por exemplo, se em vez de ter em 1974 Angola e Moçambique tivesse só, imaginem, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, provavelmente estaríamos talvez numa situação francesa, e também se a descolonização tivesse sido diferente do que foi em 1974-75, é provável que alguns destes territórios tivessem ficado na situação que hoje têm a Guiana, a Nova Caldona e outros territórios ultramarinos franceses, isto é, ou que se tivessem matido como territórios franceses ou com alguma relação especial com a antiga metrópole, isto é, com um estatuto especial. Não aconteceu. Não, a maneira como foi feita depois também, as condições em que foi feita a descolonização ou retirada portuguesa em 1974-75 também não permitiram que isso acontecesse e portanto não há Guianas francesas. Muito bem. Bom, no dia 30 de janeiro de 1912, ou seja, há cerca de 110 anos, na cidade inglesa de Dover realizou-se um encontro entre o rei Dom Manuel II, que tinha sido posto há pouco mais de um ano pela Revolução Republicana de 1910, e Dom Miguel Maria Carlos, o líder do ramo miglista da monarquia portuguesa. Se não há dúvida de que os dois primos realmente se encontraram em Dover, há muitas dúvidas sobre o acordo que ficou conhecido como Pacto de Dover, um entendimento entre os dois ramos da Casa de Bragança, desavindos, portanto, desde a primeira metade do século XIX, para que se Dom Manuel II morresse sem deixar descendência, o direito ao trono de Portugal transitasse para o infante Dom Duarte, filho de Dom Miguel Maria Carlos. Ora, não há qualquer registro escrito, saído do encontro, nem documento conhecido como Pacto de Dover, e por isso muitos contestam a sua existência. Mas o facto é este, Dom Manuel II morreu realmente sem deixar sucessão em 1932, e o infante Dom Duarte, pai do atual pretendente ao trono, Dom Duarte Pio, foi aclamado como novo herdeiro do trono português, ainda que com a contestação de alguns. Rui, esta história é um pouco complicada de explicar, mas a minha pergunta é muito simples. O Pacto de Dover de 1912 existiu ou é um mito? Não, não existiu pacto nenhum, mas ambas as partes fizeram de conta em 1912 que sim, e criaram essa ilusão. Bem, mas vamos começar por tentar tornar a história menos complicada. Sim, a família real portuguesa dividiu-se em 1828 entre os dois filhos de Dom João VI que anos reclamavam a coroa de Portugal, Dom Pedro IV que era imperador do Brasil e que tensionava a abdicar da coroa a favor da sua filha Dona Maria que depois vem a ser a reina de Dona Maria II portanto Dom Pedro IV de um lado e Dom Miguel do outro que achava que o irmão ao tornar-se imperador do Brasil se tinha feito estrangeiro em relação ao reino de Portugal e portanto que era ele como o único príncipe que era enfim como o único filho de Dom João VI que se tinha filho de Varão que se tinha mantido português era ele o legítimo sucessor do pai como rei de Portugal e havia bons argumentos dos dois lados havia argumentos dos dois lados não eram bons eram mais ou menos quer dizer aceitáveis de um ponto de vista e do outro sim podemos falar disto noutra ocasião mas basicamente a Europa sempre teve dúvidas em relação aos argumentos de Dom Miguel as potências europeias sempre sentiram que Dom Pedro IV tinha razão continuava a ser apesar de ser o imperador do Brasil em 1826 continuava a ser o rei de Portugal continuava a ser o sucessor do rei de Portugal e de tal maneira que em 1826 ele foi aclamado rei de Portugal o próprio Dom Miguel reconheceu o irmão como rei de Portugal e depois em 1828 já tinha mudado de ideias e passou a considerar que era ele o rei de Portugal isto também envolvia obviamente uma questão constitucional uma vez que Dom Pedro IV tinha dado a Portugal em 1826 uma constituição a chamada carta constitucional e Dom Miguel recusava essa carta constitucional e queria manter a monarquia tradicional de acordo com as suas leis anteriores essa monarquia que os defensores da carta constitucional chamavam absoluta enfim no sentido em que o rei era independente de outros órgãos no Estado e podia enfim era de facto o protagonista o principal protagonista da governação nesta noção de monarquia que tinha Dom Miguel portanto não havia apenas dois irmãos digamos a discutirem quem é que era o rei de Portugal havia também cada um dos irmãos representava diferentes concepções da monarquia portuguesa também havia esse aspecto bem isso entre 1832 e 1834 deu uma guerra civil Dom Miguel perdeu foi para o exílio mas nunca renunciou e esse é o que é o ponto nunca renunciou aos direitos que achava que achava que tinha como rei de Portugal portanto continuou a considerar-se rei de Portugal e os seus filhos também continuaram a considerar-se como por exemplo o seu filho também chamado Dom Miguel Dom Miguel Maria Carlos como Dom Miguel II também como rei de Portugal ele tinha apoio dentro do país havia muitos migulistas aliás daí a guerra civil de 1832 e 1834 e depois continua a haver muitos migulistas mesmo depois de 1834 havia alguma parte da nobreza mais importante como os duques de Cadaval reconheciam Dom Miguel muita fidalguia de província também reconhecia Dom Miguel e muita outra gente e isso viu-se por exemplo em 1846 1847 há uma outra guerra civil em Portugal desta vez entre a direita e a esquerda liberal mas os migulistas aparecem também nessa guerra civil com importância militar aliás ao lado da esquerda a combater a direita uma vez que a direita defendia a Dona Maria II porque eles estavam contra a Dona Maria II apoiaram nessa altura a esquerda dita setembrista contra contra a Dona Maria II continuaram a ter presença pública durante quase todo o século o século XIX princípio século XX publica-se em Lisboa um jornal diário que é o órgão migulista que é chamada Nação fala-se às vezes do partido migulista de gente que está identificada com o migulismo e que representa o pretendente quer o Dom Miguel quer depois o seu filho em público e não sofreriam represálias Bem, não sofreriam represálias a partir dos anos 50 não têm coação mas claro a família exilada é que estava sujeita a restrições desde 1834 tinha sido banida de Portugal portanto não podia regressar a Portugal nem Dom Miguel nem os seus descendentes portanto eles viviam na Áustria numa situação de extraterritorialidade que era para não se tornarem estrangeiros portanto de facto Portugal não lhes dava não lhes reconhecia a cidadania portuguesa mas eles não queriam ter outra cidadania e portanto porquê? para ressalvarem os seus direitos à coroa de Portugal portanto não queriam que depois usasse o argumento de que eles eram estrangeiros para... O que é que a Áustria tinha a ver com isso? Porque eles viviam na Áustria portanto a Áustria admitia que aquela família que vivia na Áustria não era austríaca isto é não era austríaca portanto eles diziam estes senhores não são austríacos o que é que eles são? Eu também não sabia mas não são... Eles de vez em quando fazem umas visitas clandestinas a Portugal vêm aqui às escondidas quer dizer... Exato Enfim uma coisa... Ora bem o que é que acontece para irmos ao Pacto Dover o que é que acontece é que tanto Dona Maria II como Dom Miguel Dom Miguel morreu em 1866 tiveram imensos filhos mas o que aconteceu é quase todos os filhos de Dona Maria II morreram entre 1860 e 1861 com doenças morreu o rei Dom Pedro V morreram irmãos etc os filhos varões as filhas depois foram para o estrangeiro casaram e a família real portuguesa em Portugal tornou-se muito pequena quando o rei Dom Carlos e o príncipe Luís Filipe foram assassinados em Lisboa em 1908 a família real ficou reduzida ao Dom Manuel Dom Manuel II ao tio do Dom Manuel irmão de Dom Carlos o infante Dom Afonso que é solteiro e não tem não tem filhos a mãe do Dom Manuel II a reina Dona Amélia e a avó a reina Dona Maria Pia portanto isto é a família real portuguesa é o rei o tio a mãe do rei e a avó do rei não há mais ninguém ora nessa altura quando Dom Manuel II é rei de Portugal entre 1908 e 1910 nessa altura há um contacto da família miglista isto é os braganças miglistas digamos assim há um contacto para chegarem a um acordo para os os braganças miglistas poderem regressar portanto ainda durante a monarquia sim em 1909 portanto o Dom Manuel Maria Carlos contacta Dom Manuel II para se reconciliarem portanto qual era a base da reconciliação o Dom Miguel Maria Carlos renunciava ao trono portanto renunciava aos seus direitos ao trono mas em contrapartida o Dom Manuel II além de deixar vir para Portugal admitia que no caso de não ter filhos e reparem que o Dom Manuel II nesta altura era solteiro não era casado não tinha filhos no caso de não vir a ter filhos os descendentes de Dom Miguel seriam os seus sucessores até estará a base do acordo aliás vai ser a base de todos os acordos entre eles como seria normal ou seja se a família não seria normal se se mantivesse a lei de banimento de 1874 porque a lei de banimento de 1874 além de dizer que eles não podiam residir em Portugal dizia que eles nunca mais podiam suceder no trono português eu diria como seria normal numa sucessão sim numa sucessão se não houvesse conflito se não houvesse esse conflito e sim exato isto não resultou porque a esquerda liberal oposto isto é porque os miguelistas representavam ainda a monarquia absoluta conservadorismo e portanto a esquerda liberal recusou ora bem em 1910 a monarquia derrubada o Dom Manuel II vai para o exílio portanto também se torna um exilado como eram os descendentes de Dom Miguel aliás a monarquia caiu no meio não é apenas perante a tomada do poder pelo partido republicano mas também por uma enorme acrimónia no meio dos dos monarquicos muitos deles estão furiosos com o Dom Manuel II o Dom Manuel II também está furioso com eles de tal maneira que em 1911 quando há um grupo de monarquias que se reúne na Galiza para tentar entrar em Portugal para provocar uma revolução em Portugal a favor da monarquia o seu comandante é o Henrique da Paiva Cosseiro as famosas incursões as chamadas incursões monárquicas de outubro de 1911 nessa altura o que acontece é que muitos deles muitos desses monárquicos dão quase a entender que o que querem em Portugal é apenas fazer um referendo isto é porque não estão seguros em relação ao Dom Manuel II isto é não estão certos que querem restaurar o Dom Manuel II como rei de Portugal até fazem correr que o Dom Manuel II está todo muito contente por estar exilado porque está lá em Inglaterra o Dom Manuel II é parente da família real britânica São Amos Saxe-Colburgo-Gota portanto ele é primo deles e é recebido como membro da família portanto está lá está lá está lá bem portanto eles dão a entender que o rei está lá etc ora acontece que os migulistas aproveitam esta oportunidade para aparecer na Galiza aliás uma irmã dois filhos do Dom Miguel Maria Carlos aparecem lá e quase que parece que vão ser eles os protagonistas da restauração da monarquia em Portugal o que é que acontece nesta altura os migulistas apesar de tudo são menos do que os monárquicos que se reconhecem Dom Manuel II que tinha sido rei de Portugal e todos percebem quer os partidários do rei Dom Manuel quer os migulistas que provavelmente convinha chegarem a alguma forma de entendimento para não parecer que os monárquicos além de estarem exilados estão divididos no exílio em guerra entre si aliás um dos patrocinadores desses acordos é o rei de Espanha o Afonso Treles que se interessa e que acha que eles se deviam reconciliar e é assim que no fim do ano de 1911 há uma espécie de contactos também entre o Dom Manuel e os e Dom Miguel Maria Carlos e mais uma vez a ideia é os braganças migulistas reconhecem Dom Manuel como rei e em contrapartida o Dom Manuel declara que enquanto não tiver filhos e se não tiver filhos eles serão eles os braganças migulistas serão os seus sucessores e não o tio de Dom Afonso é o infante Dom Afonso tio de Dom Manuel II em 1910 era o sucessor de Dom Manuel II no caso de Dom Manuel II morrer sem filhos e portanto não apenas o infante ele também não era casado e não tinha filhos mais tarde casou-se mas também não teve filhos vamos agora entrar num certo hotel em Dover é então no hotel em Dover as coisas não começaram bem não começaram bem porque aparentemente 30 de janeiro 1912 aparentemente Dom Manuel II está lá quer dizer está numa sala e aparece-lhe um servidor de do Miguel Maria Carlos a dizer-lhe e diz ao Dom Manuel II a dizer-lhe ele rei está pronto agora para o receber quer dizer isso obviamente deixa o Dom Manuel II absolutamente furioso e diz diga ao príncipe Dom Miguel que o rei de Portugal é que está aqui pronto para o receber portanto ali as coisas começaram logo mas isso é mito ou alguma conta-se enfim conta-se que teria acontecido quer dizer enfim é uma história que parece boa demais para ser verdadeira é uma história engraçada mas é contada corre logo na época bem o que é e depois continua a correr mal e continua a correr mal porque os emissários de Dom Manuel II e Dom Miguel Maria Carlos tinham concordado numa espécie de declaração sobre o que então ficava estabelecido entre eles e o Dom Manuel quando olha para o papel que lhe traz o primo Dom Miguel percebe ou sente que não está lá claro que eles os braganças migulistas o reconhecem como rei de Portugal e portanto fica furioso fica zangado e essa vai ser sempre a grande dificuldade destes pactos isto é os braganças migulistas têm sempre uma certa relutância em renunciar aos direitos que eles próprios tinham reivindicado como legítimos reis de Portugal a partir do Dom Miguel de 1828 o Dom Miguel de 1828 tinha sido aclamado rei de Portugal pelos três estados do reino portanto achava que era o rei legítimo de Portugal e os seus descendentes o filho neste princípio do século XX é o filho porque o Dom Miguel casa-se muito tarde e portanto tem filhos muito tarde e portanto os filhos enfim tem filhos que vivem no século XX embora ele seja um rei do princípio um infante e um rei do princípio do século XIX mas a família tem relutância em renunciar a esses isto é em de alguma maneira quase renegar o pai no caso do Dom Miguel Maria Carlos em 1912 isto era conseguir renegar o pai e todos os sacrifícios que o pai tinha feito uma vez que em 1834 ele tinha saído de Portugal e até as famílias é isto mesmo em Portugal sim tinham feito durante décadas tinha-se feito imensos sacrifícios para manter viva a causa de Dom Miguel e do direito de Dom Miguel ser rei portanto gostava-lhes ali um bocado mesmo com esta com a tentação de poderem vir a ser eles os sucessores de Dom Manuel II mesmo assim portanto que era uma vantagem bastante grande quer dizer isto é o próprio Dom Manuel II reconhecê-los como sucessores mesmo assim tinham relutância em renunciar a esses direitos históricos portanto eles ficam zangados mas o que acontece é que o Dom Manuel percebe que não há interesse em que essa zanga se conste quer dizer e então manda calar até aceita depois ser padrinho de uma filha do Dom Miguel Maria Carlos isto é não deixa que conste quer dizer essa zanga bem o que é que acontece é que mas texto não há texto não há porque eles não se entendem eles não se entendem eles não se entendem enfim não se chegaram a entender sobre qual seria nós sabemos portanto depois a incursão a nova incursão monárquica de julho de 1912 também falha como falhou a de outubro de 1911 portanto não foi por aí que a monarquia foi restaurada mas depois o que vem piorar a questão a questão a questão dinástica em Portugal já não é propriamente este estas rivalidades entre os dois ramos da família de Bragança mas é questões ideológicas porque a partir de 1915 surge uma nova corrente monárquica que é a do integralismo lusitano que vem contestar o regime da carta constitucional de 1826 portanto não quer a monarquia da carta constitucional de 1826 quer uma monarquia absoluta e católica mais ou menos faz lembrar aquela monarquia que os migulistas criam em 1834 mas que entretanto os próprios migulistas já tinham deixado deixar de querer daquela maneira mas os integralistas voltam a querer essa monarquia e são eles que depois que rompem com Dom Manuel II uma vez que Dom Manuel II acha que deve-se manter fiel à monarquia constitucional de 1910 de que tinha sido rei e portanto não quer de 1910 1910 1910 quando foi derrubada essa monarquia era quando ele tinha sido rei e portanto ele acha que deve-se manter fiel a essa monarquia à mulher que tinha constitucional que existia antes da 1910 e portanto não está disposto a aceitar esta proposta de monarquia dos integralistas e o que os integralistas fazem depois é ir reconhecer o filho de Dom Miguel Maria Carlos Dom Duarte Nuno como pretendente ao trono português português portanto de repente os miguelistas ganham novos partidários no princípio da década de 1920 que são uma parte destes integralistas que passam depois na imprensa e eles têm bastante influência na imprensa porque são muitos deles autores conhecidos etc passam a defender a candidatura do filho de Dom Miguel Maria Carlos uma vez que Dom Miguel Maria Carlos também para facilitar as coisas tinha abdicado depois a favor do seu filho o Dom Duarte não é o filho não é o atual Dom Duarte Pio é o pai é o Dom Duarte Nuno e além disso tinha passado dois irmãos do Dom Duarte Nuno que eram mais velhos do que ele também tinham abdicado a favor dele portanto as coisas são complicadas aqui mas de repente temos esta criança o Dom Duarte Nuno como candidato migulista ao trono português com o apoio destes integralistas todos mais uma vez apesar destes apoios destes integralistas a família do Dom Duarte Nuno percebe que lhe convém entrar em acordo com o Dom Manuel II e há um segundo pacto desta vez em Paris desta vez eles não se encontram são os emissários deles que se encontram e que é mais uma vez um pacto em que em que os migulistas os migulistas os braganças migulistas se comprometem a reconhecer Dom Manuel II e Dom Manuel II em contrapartida neste caso aqui ele também já faz um bocadinho de reserva diz que reconhecerá como sucessor quem fosse um dia designado pelas cortes aí partindo-se do princípio que as cortes isto é o parlamento na monarquia restaurada restaurada iria reconhecer como sucessor os o Dom Duarte Nuno mas o Dom Manuel também não o quer fazer diz que reconhecerá como sucessor quem for isso também não parece depois suficiente aos próprios e também não há nada escrito aí há umas trocas isto é nós sabemos o que é que o que é que o que é que se passou porque há testemunhos isto para elas contam de qualquer maneira em 1925 também os braganças milistas também renunciam a este ou renegam este pacto de Paris de 1922 o que é que acontece em 1932 finalmente o Dom Manuel II morre e morre sem filhos ele entretanto tinha casado em 1913 mas não tinha tido filhos e o que é que acontece o que acontece é que sim há alguns monárquicos constitucionais e ao princípio também a Rainha Dona Amélia que não querem reconhecer a sucessão dos braganças migulistas no caso da Rainha Dona Amélia é pura e simplesmente porque ela achava que os braganças migulistas também não tinham reconhecido o filho como rei de Portugal e portanto ela também não está disposta a reconhecê-los como sucessores do filho mas é mais uma questão a Rainha Dona Amélia mãe de Dom Manuel mais por uma questão que sobreviveu ao filho sim sobreviveu ao filho morreu nos anos 40 do século XX sobreviveu muito tempo ao filho é mais uma questão quase de ressentimento pelo comportamento deles o que se passa é que os monárquicos em Portugal na década de 30 não têm alternativa ao Dom Duarte Nuno não têm alternativa eles pensam em ir buscar alguém ao reino brasileiro ou filhos das infantas filhas de Dona Maria II que tinham casado na Alemanha mas tudo aquilo era um bocadinho improvável gente que não tinha nada a ver com Portugal e que já não todos eles eram indivíduos que não tinham nada a ver com Portugal e nunca tinham pensado em Portugal e de repente ia-se falar com eles para serem candidatos ao trono português ao contrário dos descendentes de Dom Miguel pelo contrário sempre se sentiram portugueses e sempre sempre se sentiram com direito ao trono de Portugal sempre pensaram em termos da monarquia portuguesa e portanto o próprio lugar tenente do Dom Manuel II em Portugal que era o João Osvedo Coutinho acaba por aclamar o Dom Duarte Nuno como pretendente depois da morte de Dom Manuel II e o mesmo faz a causa monárquica que é a organização principal dos monárquicos em Portugal também reconhece o Dom Duarte Nuno acaba por ser consensual que o Dom Duarte Nuno é o sucessor de Dom Manuel II não há outro e portanto acaba por ser reconhecido por todas as antigas famílias da corte portuguesa pelas instituições da própria república e a mesma rainha Dona Amélia a partir de determinada altura começa a receber o Dom Duarte Nuno e depois até de quem gosta pessoalmente até porque o Dom Duarte Nuno não tinha tido nada a ver com a política enquanto o Dom Manuel II tinha estado vivo e portanto o Dom Duarte Nuno acaba por se tornar digamos que uma figura mais ou menos consensual entre os monárquicos que é ele o candidato ao trono e depois Dom Duarte Nuno faz ainda uma outra coisa para digamos reforçar essa candidatura ele é filho portanto de Dom Miguel Maria Carlos e portanto neto do rei Dom Miguel e em 1942 ele vai casar com uma senhora Dona Maria Francisca de Orleans e Bragança que é descendente do Dom Pedro IV que é trineta de Dom Pedro IV e portanto dessa maneira o filho de Dom Duarte Nuno o atual senhor Dom Duarte descende dos dois ramos da família de Bragança isto é é descendente de Dom Miguel e é descendente também de Dom Pedro IV portanto de alguma maneira ele é que representa o pacto de Dover o pacto dos dois ramos da família que finalmente na pessoa dele se voltaram a unir depois da divisão de 1828 para quem nos está a ouvir para quem além dos ouvintes está a ver também tem sempre brinde brinde bibliográfico esta história é contada também e depois também a história da causa monárquica durante o Estado Novo neste livro do Paulo Drummond Braga chama-se que é uma biografia do Dom Duarte Nuno de Bragança portanto o pai do senhor Dom Duarte chama-se Nas Teias de Salazar porque ele viveu a maior parte da sua vida digamos que enredado nas intrigas e na diplomacia do Estado Novo que o controla que o exaspera que o irrita que o faz quase romper mas que depois o obriga a conformar-se mas que conta a história portanto também ao princípio desta família dos descendentes de Dom Miguel na Áustria e destes pactos de que aqui estivemos a falar é uma história talvez não seja muito conhecida mas é uma história verdadeiramente interessante portanto é um livro que foi publicado em 2017 a editora é o Objetivo portanto chama-se Nas Teias de Salazar Dom Duarte Nuno de Bragança entre a esperança e a desilusão do Paulo Drummond Braga Bom e assim termina esta bonita história sobre o pacto de Dover nós regressaremos para a semana é o pacto que temos com os nossos sofridos todas as semanas até lá do Paulo Drummond Braga Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto